Estou aqui, prestando essa gargada, vai ficar um copo, vai ficar um rapinho, vamos ver, né, já abarrei a cordinha, agora vou, vou ficar um pouquinho de álcool, bora lá. Agora vou colocar as fotos. Meu Deus, estou com medo, me desculpa! Ai, Jesus, eu ia ter cortado essas putas. Meu Deus, Gabriel, e agora? O que é? O que é? O que é? É mentira! O que é? Acho que ela está mais alta, não é melhor do que a gente. O que é? Será mentira? O que é? Sai! Ainda daqui a pouco eu volto pra mostrar os resultados. O que é? 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 Agora vamos ver o que vai dar, né? meu Deus gente, todo mundo inteiro olha o que eu penso com a garrafa ai, Deus do céu que droga a garrafa toda olha olha mesmo aqui, relaxou tudo quebrado olha tudo mentira da internet eu acho que é mentira minha noite é errada minha noite é errada mas estou vendo uma listinha aqui, que é quebrado vamos vamos achando tudo não deu certo